Vá lá, colega, na tabela Xemucá Viajei setenta néguas no lobo da Siria Descei da néguas no lobo da Siria Que bicho, pequenininho, já dá pra ganhar Eu não tiro na cabeça do bagaco Do bagaco de um gaco, um moço bolando o ar Como é que fica, olha só como é que tá E eu vou lhe botar no caso, você ria até chorar Botar no caso, você ria até chorar E um garoto de mil potes, eu saco de tubar Como é que fica, olha só como é que tá E eu vou lhe botar no caso, você ria até chorar Como o Chiquinha não tem, como o Chiquinha não acha Chiquinha, como a fazenda, como o Chiquinha tu me extrai Na fazenda do Martinho, eu vou lá pra governar Lá, colega, na tabela Xemucá Vou ler e falar, colega, na tabela Xemucá Tô pegado, tô seguro, tô difícil de largar Tô pegado, tô seguro, tô difícil de largar Para o Filho Espírito Santo, pra, pra lhe topar Oi, Filho Espírito Santo, vai livrar de todo o mar Vai de Filho Espírito Santo, mãe de Deus a cor de cá Eu mando na pedra negra, quem quiser me ver vai dar São Pedro mora na prática, dois de terra é que começar No galopos fariais, sou amigo do Manel, sou amigo do Xará Ô, do Manel, sou amigo do Xará Que é de um, Martinho da Vila, pra juntar calanguiar Martinho da Vila, pra juntar calanguiar E eu provoco, tô passada, porque meu talento dá Eu tô passada, porque teu talento dá E eu me chamo, Caetano, me dá porta pra me pegar E dá pra ver que meu nego, louca, vai te contar Fala, colega, na tabela Xemucá Ô, delei, fala, colega, na tabela Xemucá Eu nasci, minha tapiruna, quem quiser me ver vai lá Eu nasci, minha tapiruna, quem quiser me ver vai lá Fala, colega, na tabela Xemucá 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 Fala, colega, na tabela Xemucá